A filosofia é um campo de conhecimento humano dos mais antigos. No ocidente ele surge na Grécia Antiga e desde então nós temos vários homens e mulheres que estudaram a filosofia. O objeto de estudo da filosofia é toda a coisa que está nesse mundo, desde a natureza, os homens e o viver de sociedade. A filosofia é toda a coisa que está nesse mundo, desde a natureza, os homens e o viver de sociedade.